Música No EasyWork, os agendamentos devem ser feitos no painel de agendamentos. Podemos adicionar no EasyWork quantas agendas desejarmos. Normalmente, elas correspondem aos serviços oferecidos simultaneamente pela clínica. Neste caso, temos uma agenda para o tomógrafo e uma agenda para o panorâmico, pois a clínica em questão possui um aparelho de cada tipo. Por exemplo, se houvesse dois aparelhos de raio-x panorâmico, teríamos uma agenda chamada panorâmica 1 e uma agenda chamada panorâmica 2. Para agendar um paciente para fazer uma panorâmica às 9 horas de quinta-feira, primeiramente devemos selecionar a agenda panorâmica. Basta um duplo clique sobre o horário para abrirmos a tela de agendamento. Na criação de um agendamento, apenas o campo Paciente é de preenchimento obrigatório. Podemos criar um paciente ou pesquisar um paciente já existente. Neste caso, criaremos um paciente. No dia do atendimento, este cadastro será reaproveitado, dando agilidade ao processo. Quanto mais campos preenchermos no agendamento, menos trabalho teremos no dia do atendimento. Pronto, o agendamento foi criado. Agendaremos agora uma tomografia. Caso o sistema esteja habilitado para envio de SMS, podemos marcar o agendamento para que o paciente seja relembrado no dia anterior ao exame. Estamos na visão semanal da agenda. Temos outras visões. Por exemplo, podemos ver os agendamentos de outra forma na aba Todas as Agendas. Note que estamos vendo simultaneamente todos os horários do dia 21 para Todas as Agendas. Os intervalos de tempo de visualização podem ser alterados. Agora, vamos considerar que chegou o dia do atendimento. Para inicializar o atendimento, basta clicar com o botão direito sobre o agendamento e selecionar Inicializar ficha de atendimento. Para editar o cadastro do paciente rapidamente, podemos clicar duas vezes sobre o termo paciente imediatamente acima do nome do paciente. Agora que sabemos como agendar um paciente, estamos preparados para a próxima aula, que mostra como criar uma ficha de atendimento.